Sexta-feira é dia de esportes aqui no RCN Esportes e aqui está ela, a melhor jornalista esportiva do Brasil, mas ela não quer assumir minha amiga Carol Beguelini. E aí Carol, o que você traz de novidade para a gente hoje, Carol, no Esportes? Vamos falar do Mundial de Free Fire, é isso mesmo? E aí? É isso aí, boa tarde para você Israel, boa tarde para você de casa. A Garin, a produtora do jogo Free Fire, revelou o local onde ocorrerá o Mundial de Free Fire 2022, o Free Fire World Cities. As melhores equipes do mundo se reunirão em Sentosa, que é uma ilha localizada na costa sul de Singapura. E além de revelar onde o torneio será sediado, a Garina também deu mais detalhes sobre o formato da competição, que ao todo serão 22 equipes vindas de 13 regiões competitivas. Agora Carol, quando é que vai ser este evento? Porque realmente o Mundial de Free Fire vem parando e levando uma galera à loucura. Israel, o evento está previsto para acontecer nos dias 14 de maio com a fase de entrada e no dia 21 de maio com a grande final. E agora, o Brasil vai participar ou não? O Brasil terá duas vagas disponíveis, uma para a fase de entrada e outra para a fase final. Ambas as vagas serão decididas com base no resultado da primeira etapa da Liga Brasileira de Free Fire 2022, para ver quais serão os players que representarão o nosso país. Além do Brasil, quem já tem aí o passaporte confirmado aí para o Mundial de Free Fire, Carol? Além do Brasil, estarão na disputa as equipes vindas da América do Norte, Paquistão, Taipé, Chinesa, Comunidade dos Estados Independentes, Indonésia, Índia, América Latina, Malásia, Camboja, Filipinas, Oriente Médio e Norte da África, Tailândia, Vietnã e Europa. Eu acho que já deu para entender o tamanho da proporção da coisa aí, né Israel? Para a gente finalizar, onde é que eu assisto? Claro que a gente vai trazer os melhores momentos aqui no RCN Esportes, mas eu quero acompanhar ao vivasso. Ao vivo, Israel, na Rede TV, na Space e nos canais oficiais da Garina, no YouTube, Facebook, Instagram e TikTok. Que da hora! Na câmera 3, diretor, não fica perdido não, porque eu e a Carol estaremos aqui, ó. Consegue arrumar para nós aqui a 1, por favor? Não pedindo muito, porque agora chegou a hora de fazer o sorteio do Lendários Burgues. Isso mesmo, a gente vai sortear agora a pessoa que vai ganhar o direito de ir na faixa. Gostas de hambúrguer? Opa, quem gosta, né? McDonald's ou Burger King? Burger King. Ei, Carol, hein? Olha a sua alimentação. Ó, já estamos aqui na 1 já? Fechadinha aqui. Aí, ó, bonitaço. Eu e minha Carolzinha, a melhor jornalista do mundo esportivo. 992-73-2760 era o WhatsApp do RCN Esportes, que você mandava aí a sua selfie, preenchi o cadastro e era sorteado. Não é mesmo, diretor? Sim, senhor. Sim, senhor. Já podemos já chamar, então, no nosso computador? Carol, vai me dando uma nivela aqui, assim, para rodar, para esquentar. Coloca aí, diretor. Mas esse diretor é tão grosso, né? Homens em grosso. Aô! Por favor. William Pereira de Souza, loteamento AT. Final do telefone, 7496. Tá aí. William, você tem até as 17 horas para retirar aí o seu ingresso. Ó, você ganhou o direito de entrar lá no lendário, no espaço que acontece na exposição. Além de você poder comer à vontade, ainda você ganhou aí um ingresso aí para você saltar no Big Jump. O Lendários acontece amanhã, dia 22, das 16 até as 22 horas. Carol, sempre é bom ter você aqui ao meu lado. Obrigada, Caio. Pode olhar aí, filho. Deu a hora. Cavalo que anda é cavalo que come. Até segunda. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.